Oi gente, tudo bem com vocês, povos de Deus? Eu espero que sim! Eu sou a Maria Eduardo e esse é o nosso canal e hoje está começando mais um vídeo Eu ia falar de cover, mas não é de cover Então gente, como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje é mais uma vez 5 tipos de crentes 2 Porque sim, eu já fiz o 1 É bem óbvio, né? Se é o 2 eu já fiz o 1 Tô muito engraçadona hoje, né? Não teve graça, mas enfim, bora continuar Gente, então, eu vou repetir Hoje é 5 tipos de crentes e eu já quero deixar bem claro Eu não tô aqui pra alfinetar ninguém, nem nada gente Nem tô dizendo que tem risco que você pode fazer e que você não pode nada É apenas pra divertir, é apenas pra brincadeira É apenas pra fazer você sorrir e eu espero que eu consiga Porque não é muito fácil, mas eu espero que eu consiga Enfim, eu já quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram Que estará aparecendo aí na tela No meu Snapchat Enfim, todas as minhas redes sociais que estarão aqui na descrição do vídeo E mais uma vez, deixa eu lembrar vocês sobre o aplicativo Cristãos Amino Se você não tem esse aplicativo ainda, vai lá no seu Play Store e baixa esse aplicativo E me segue lá, Maria Eduarda Oficial Cristãos Amino Beleza? Ok? Então, bora lá começar o vídeo Vamos comigo pro primeiro tipo de crente Sim, isso mesmo O primeiro tipo de crente é o crente relógio Por quê? Na primeira parte do culto ele vai até bem Porque tá ali sete e meia, sete horas Ele vai indo tudo bem Quando chega oito horas que passa pro pastor, pro pregador Ou seja, que vai começando a ficar um pouco mais tarde Porque é oito horas Ele vai começar a ficar preocupado com o relógio E ele vai começar a fazer o seguinte gesto Acompanha aí o crente relogio em um culto pentecostal Ou seja, qual for o culto ele vai fazer isso Acompanha aí Ei, será que você é um crente relogio, hein? Hahaha Que risada foi essa Vou cortar essa parte E eu vou cortar, eu tenho que cortar Aleluia, Deus Glória a Deus Essa hora não passa Eu demoro pra olhar no relógio Não passou nem um segundo Então, vamos continuar o nosso raciocínio Nosso raciocínio Eu espero que você se identifique com algum desse Ou não, né? Ou você conhece algum desse Enfim, bora lá pro segundo tipo de crente É esse aí mesmo É o crente perdido Eu diria que eu me identifico com ele Mas eu ia dizer Mas não é nada sério Não me identifico É brincadeira Gente, o crente perdido É aquele que ele nunca sabe de nada Ele tá na igreja Às vezes ele tá na igreja todo dia Mas ele nunca sabe quem vai pregar Quem vai abrir o culto O que que vai acontecer na igreja O culto da tarde Quem vai pregar no culto da tarde Ele sempre tem tanta dúvida Em relação à igreja Ele nunca sabe de nada Ele tá se permete perdido Aí as pessoas chegam pra ele E aí, você tá sabendo daquela reunião? Ou você tá sabendo daquela viagem? Que viagem? Pra onde? Quem? Quem vai pregar? E aí, ele é perdidinho Acompanha aí o crente perdido E se identifique com ele Ou não, né? Oi, irmã A paz do Senhor A paz do Senhor, querida Irmã Quem pega hoje? Quem abre o culto? Eu fiquei sabendo Parece que vai ter Eu perguntei pra outro irmão Parece que vai ter uma Uma vigília Pra onde? Onde que é? Que dia que é? Fiquei sabendo de uma viagem também Pra onde que é? Que dia que é? Vai ter mesmo? Tem que pagar? É É isso aí O terceiro tipo de crente Como vocês viram aí É o crente quem foi E você deve estar perguntando O que? O que é que você está falando? Então vamos lá esclarecer pra você O que seria esse crente quem foi? É aquele crente que ele precisa saber Quem é que foi revelado na igreja Aquele crente que além de tudo Ele se anda nos primeiros bancos da igreja Mas ele quer saber Quem é que foi revelado Lá no último banco da igreja E ele precisa olhar E ele precisa saber Acompanhe aí O que seria Esse crente quem foi? Eu tenho certeza Que você conhece Um crente quem foi Acompanhe aí Vamos ver esse crente quem foi Ele tem um irmão aqui Eita Isso Levanta a mão Deixa eu ver Isso Isso Você aí lá no último banco Isso De camiseta branca Isso É você mesmo Toma posse do teu milagre Em nome de Jesus Aleluia Deus Glória a Deus O quarto tipo de crente É isso aí mesmo É o crente vigileiro Que crente vigileiro é esse? Aquele crente pentecostal O pentecostal mesmo Até o tutano E que não para Nunca acaba o pentecostalismo O pentecostalismo Nossa Essa palavra não vai sair não Você já sabe qual é a palavra Que eu estou tentando Então essa daí mesmo Vamos continuar O pentecostalismo dele Agora foi Coloca as palmas aí O pentecostalismo dele é tipo No auge mesmo Porque nunca acaba Nunca acaba Tipo cutucaba E ele quer continuar Ei, irmão Já acabou o cutucado Dez horas Mas já vão me emendar Na vigília Ele está sempre rodando Mais do que peão Da casa própria Não ficou legal, né? Mas tudo bem Acompanhe aí O crente vigileiro Eu espero que você se identifique Com esse Eu deixo você se identificar Mas é que às vezes Ele pega pesado, né? Puxa um pouquinho Acompanhei E aí, Vanessa? Contrabeçoado, né? Eu passo todo Eu acho que seguindo o relógio É dez horas, né? É bom, mas acho que ele Passou um pouquinho No horário Ele podia ter parado Um pouquinho Em anjo Assim Coisa de uma hora Mas Que mulher Quando acabou Foi cedo, ó Por mim A gente tinha Era que emendar Tinha que ser Mesmo Era uma vigília Tirei Eita glória Aí sim Até o amanhecer O raiar do dia Eita mistério É isso aí O quinto tipo de crente É o crente angola Eu espero que com esse Você não se identifica Por favorzinho Tá bom? Gente O crente angola É aquele crente Que todas as vezes Que você encontrar ele Ele vai dizer Ele vai dizer Ele vai dizer Acompanha aí O que ele vai dizer O crente angola Para o senhor Bença E aí Como é que você tá? Eu tô fraca Eu tô fraca Irmã Eu tento Eu tento Eu tô fraca Fraca Tô fraca Tô fraca Tô fraca Tô fraca Eu tô fraca Então gente Esse foi o dia de hoje Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado muito mesmo Eu não tô aqui pra brigar Nem pra apontar dele em ninguém Julgar ninguém Nem dizer que Que você não pode fazer isso Enfim É apenas um Uma brincadeira aí E eu queria muito Fazer você sorrir E eu espero que eu tenha feito você sorrir Você que tava muito revoltadão E tava bolado Tava querendo quebrar tudo E a você mãe Que falou Hoje a hora que ele chegar em casa O meu filho Esse menino apanha hoje Eita Mas esse menino Essa menina apanha Essa tribulada Essa misericórdia Hoje ela apanha Ou você que tava esperando O seu marido em casa E falou Eita vaso Mas tá precisando sentar E quebrar o pão Mentira Nós somos crentes Somos da paz E tudo Se resolve Com conversa É conversando Que tudo se resolve Aí viu Eu brinquei Mas no final Eu dei aquela filosofada Eu tô orgulhosa Gente Eu tô tentando Se engraçadona Mas não tá dando certo não Enfim gente Beijão no coração de vocês Compartilha esse vídeo Manda lá no grupo Dos jovens Da igreja E fala aí Ô fulano Seu Angola Não Faça isso não Isso é brincadeirinha Mas o relógio Você pode falar É um relogio Pelo amor de Deus Misericórdia Enfim gente Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Beijão no coração de vocês Deus abençoe a tua vida Lembrando mais uma vez Eu não tô julgando E nem falando Que o povo da tua igreja É desse jeito Pelo amor de Deus Não cria paranoia É só pra você sorrir mesmo E fazer com que as outras pessoas sorrirem Não fala que esse é Angola não Porque senão vai dar zega Vai 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 sair da graça E vai querer ter uma Luta santa com você E não vai colar Eu tô falando demais Beijão no coração de vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra você ser notificado Todas as vezes que eu posto a vídeo E Beijão mais uma vez Até o próximo vídeo